Vamos avisar. Começou. Estamos ao vivo pra todo o Brasil, diretamente da Colônia Veículos. Paulinho já está aqui. Um ótimo sábado a todos vocês. Ótimo fim de semana. Vamos falar de carro, Paulinho? Vamos falar de carro. E lembrar sempre que a gente está comprando, né, Paulinho? A gente sempre vai falar isso aí, que a gente está comprando. O carro é de 2006. Está vendendo, chama-me no Watt 947775898. Se o carro tiver dívida, Paulinho, com parcelas em atraso, o cara não perde o carro, né, Paulinho? Não, não. A gente quita e dá diferença pra ter só a vista na hora. Show de bola, Colônia Veículos sempre trazendo novidades. Vamos falar de carro. Vamos falar aqui, ó, HB20. HB20 1.6 2013. Carro muito bonito, completinho. Pra R$39,900. R$39,900 HB20 aqui na Colônia Veículos. Lembrando que a gente parcela entrada em até 18 vezes. É isso, Paulinho? É um cartão de crédito. Show de bola. Vamos lá, então, X-Sport. X-Sport 2007. Ela é a XLS 1.6 completa também. Pra R$25,900. R$25,900. Se falar que viu a live, tem um descontão especial aqui direto da Colônia Veículos. Prisma aqui, ó. Show de bola esse carrinho, hein? Prisma. É um Prisma 2008, saco com preço bom, tá? Ele tem um detalhinho aqui, mas é coisa boba. É um 2008 1.6 flex, direção Vida e Trava. Pra R$18,900. R$18,900. Lembrando que a gente tá aqui na Avenida dos Imigrantes Italiano, número 1841. Há quanto tempo já, Paulinho, nesse endereço, hein? Aqui já tá há 8 anos. Mas a loja já tá há mais de 20. É isso aí. Tradição é Colônia Veículos. Seminovos é Colônia Veículos, hein? Vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho que esse aqui é um Gol, esse é o 12, tá? A gente não terminou de preparar ele. Ainda tá faltando calota, umas besteirinhas. Mas é um 2012 G5 1.0 completo. Vai pedir R$26,900. R$26,900. Tá bom o preço, hein, Paulinho? Dos carros, ó. Vamos mandar um abraço pra galera aqui que comentou na nossa live na semana passada, ó. A Luzia de Vinhedo. Um grande abraço. Manda um abraço, Luzia. Luzia. O Hamilton Zânia. O famoso Malvoro. Não, o Malvoro. Show de bola. O Antônio Oliveira lá de Cotia, cara. Show de bola, Antônio Oliveira. E Paulo Amado. Se você também quer que a gente mande um abraço pra você especial, fala a cidade que você tá falando aí, que você tá falando. Que você tá vendo nossa live. Show de bola, que a gente vai mandar um abraço pra vocês. Tá legal? Agora vamos aqui do Classic. Classic. É um Classic 2009. Ele é básico, flex. É 1.0. Pra R$16,900. R$16,900, Paulinho. Tem um golzinho também. Esse é o G5? Esse é o G5. A gente tem dois G5 prato. Um 12 e um 10. Esse é o 10 com roda. Esse já tá prontinho na loja aqui. Completinho. Pra R$24,900. Só que esse carro tem um detalhe que a gente sempre fala. Se precisa falar, a gente fala. Carro é completo. Ele teve uma passagem de leilão em 2012 financeira. O cara comprou, não conseguiu pagar. Tirou zero, não conseguiu pagar. Dois anos depois, foi leiloado. E no que isso implica, Paulinho? Vamos deixar bem claro pra galera. Nada. E a pessoa fala. Ah, mas teve carro de passagem de leilão. Mas tem que saber o que foi, né? Exatamente. O leilão financeiro, ele não influi em nada. Porque é o carro que financiou, a pessoa não conseguiu pagar. Vai pro banco, o leilão volta pro mercado. E ele é farol verde. Farol verde dá seguro. Entendi. Mas tem alguns leilões que tem tipo sinistro, seguradora. Esses sim, são farol vermelho. Mais complicado, né? Mais complicado. Esses a gente já nem pega, né? Agora que é financeiro, não dá nada. Choribola. Legal deixar isso bem claro pra galera. Que a galera fala. Ah, mas tem carro de leilão. Mas calma aí. Vamos ver o porquê que foi, né? O motivo, né? Exatamente. É, você tem que ver. É leilão, mas é financeiro, não dá nada. Entendi. Vamos lá, Paulinho. O que mais a gente vai falar, Paulinho? Tem o Gol. Tem o Golzinho. Vamos falar dessa Pérola, o Golzinho. Gol, bola, show de bola. É baratinho esse carrinho aqui. É um Gol 96, 1.6 pra R$ 6,900. R$ 6,900. Grande oferta da colônia veículos. Esse aqui dá pra comprar com o dinheiro que tá embaixo do colchão, hein? Tem esse carro aqui, ó. Que é um 2003. Ele é um motorzinho Zetec. Basiquinho. Mas R$ 9,900. R$ 9,900. E esse carrinho é bom, né, Paulinho? Anda. E tem, ó. Ford. Ford é forte, né, cara? O comercial dele já fala. E é verdade mesmo. Carrinho que dura bem. Esse aqui. Esse aqui entrou também hoje. É um carro que é de alguma troca. É um 2013. Se eu não me engano, R$ 34,900. R$ 34,900. R$ 34,900. É isso aí. Mais ou menos aí. Que a gente vai formar o preço dele certinho depois. E o corcelzinho, Paulinho? Tá lá. Tá quase pronto. Vou mostrar o corcelzinho pra ter uma lá. Dá uma olhada naquele corcelzinho, galera. Que relíquia esse aí. Ô, xodol do Paulinho, hein, Paulinho. É, meu xodolzinho. Que ele não vê do novo. Paulinho, WhatsApp pra galera. 9-4777-5898. Interessei algum carro? Me chama lá. Se eu consulto o score. Vejo a ficha. Passa pelo próprio WhatsApp. Não tem segredo. E também, se eu estiver vendendo o carro, também pode me chamar no ar. Lembrando que estamos aqui cumprindo todos os protocolos sanitários pra você ter a sua segurança. E vem com a sua família tomar um café aqui. Tá legal? Paulinho, muito obrigado. Ótimo que tchau a semana. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Curta e compartilha a nossa live. Um grande abraço, Paulinho. Tchau, tchau. Enquanto o Paulinho vai pra lá, eu vou finalizar aqui com vocês. Dando um giro aqui, ó. Pra você dar uma olhada no nosso pátio recheado, aguardando por vocês. Tá legal? E o que eu sempre digo, galera. Chegou a hora de comprar o seu carro aqui na Colônia Veículos. Seminovos é na Colônia Veículos, hein? Crie expectativa, porque Deus sempre tem o melhor pra nós. Tá legal? Um grande abraço e um ótimo final de semana.